Boa noite, batalha do Pai, boa noite Aí, vem com a mão, vem Boa noite, rapaziada Molasco tá na câmera, meu mano, então filma Porque esse moleque hoje sofre mais que o Brasil na mão da Dilma Então aí, meu mano, eu vou chegar pra improvisar Então pega a ideia que hoje eu vou te explicar Cê tá ligado, mano, do seu talento eu não duvido Cê tá ligado agora que eu chego e faço improviso Eu faço improviso e não mudo Você é MC, só que você é MC de necessário Vou falando de ouvido pra surdo Então entende a rima que eu faço nesse compasso Vendo que no freestyle você é o MC cabaço Sabe por quê? Tá de braço cruzado na realhosa Tá de braço cruzado já imaginando o seu direito de defesa No meu ataque, nesse combate Você tá ligado que eu chego mandando uma rima que é sempre acelerada nesse improvisado Porque você é fraco perante o maior Você é tipo Hulk perante aqui o Thor Porque cê tá ligado, cê se fudeu Cê pode ser mais forte da terra Mas hoje eu sou o Thor, mano, tô no nível de Deus Boa noite, galera Suave, suave, suave Aí, chega aqui no flow, eu não vou nem discutir Prazer, galera, cheguei agora, eu sou MC Drew Não é MC Drew, mas onde já se viu Aqui é MC Drew e Yang vai pra puta que pariu Aí, se liga agora que não tem dicionário Desnecessário, desnecessário Se liga agora, eu vou falar Se liga aqui, não tem dicionário Desnecessário, você fica com seu deserto e nem é soldado Menor, presta atenção, se liga, deixa de ser moleque Você não é soldado e não tem nem 18 anos e não faz pelo rap Menor, presta atenção que eu vou te falar O babulho é muito gostoso, agora eu vou te gastar Menor, se liga, esse fudeu O céu tá escuro, Yang, a lua apareceu Aí, moleque, onde já se viu Yang, é circunferência da lua, mas a lua que te traiu Menor, presta atenção, se liga que eu vou te falar Yang, tu é um merda, cê sabe que eu vou gastar Tu pensa que tu é quem, menor, pra mim tu não é ninguém Não faz nem pelo rap, mano, volta lá pra ver bem Aí, 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 aí Se liga porque minha rima não tem escombro Você tem a circunferência, tipo Skol, desce redondo Menor, se liga aqui no papo que eu vou te falar Circunferência redonda, só que no fluxo tu vai te rodar Tu vai rodar, menor, se liga que eu vou te dizer Tô sem ideia na minha mente, mas eu vim matar você O drill tava sumido agora, tu se fudeu Agora eu venci, filho que já venceu O drill botou, se liga no papo que eu chego mandando Sei lá porque que eu não tô rimando Agora, moleque, eu tô nervoso, mano Aí, se liga que eu chego mandando Eu fui pra dar na improvisada Cê sabe que eu tô nervoso, mas eu tô nervoso de olhar pra tua cara Porque tua cara é muito feia, parece um burro aqui, bastardo Se liga no improvisado, você pra mim é muito fraco Você nunca fez nada, se liga, velho, não se expande Banca de fodão, mas nunca fez nada, nem pelo tanque Aí, tato reto, velho Cê mandou eu ir pra puta que pariu minha rima em brasa Não sei, porra, essa hora tua prima tá em casa Então se liga nessa levada Que a puta que pariu é ela Tá ligado, mano, é improvisada Você falou que treme na minha cara, tá nervoso Porque cê sabe, mano, que seu freestyle é escroto Cê tá ligado, tá sem sorte Nervoso de olhar pra minha cara Fala pra mim sensação de cara de frente à morte Tomar no cuta, cê tá ligado Cê travou-se pra caralho Em cima do seu improvisado Cê tá ligado, mano, improvisado Escolta-se a dobro, irmão Desce o quadrado Então cê tá ligado aí, meu mano na levada Se liga, meu parceiro Que isso é a rima improvisada Cê fala que eu nunca fiz nada pelo rap Mas com certeza na tua rima Isso é papo de moleque Cê tá ligado, cê é meu amigo Falou que eu fiz nada pelo rap Até fiz malito Cê para o jogo do trigo Então cê tá ligado, parceiro Quebra da hora Você é jogo, eu sou trigo Eu sirvo e você só vai embora Como vem passar batalha O microfone tá da merda Eu só boto com o microfone Não me avisa nada Tá ligado Drio Yang Tá ligado, parece que tá morto Barulho que gostou da rima do freestyle Do meu irmão Drio Yang MC Yang Drio Yang para a próxima Família, sem delongas